Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E como eu já falei nos vídeos anteriores, eu mostrei lá como é que instalava o Aminable Como é que você configurava Aí eu fiz um outro vídeo que eu tinha começado a minerar PEP no dia 22 à noite Que era o Bitcoin Pizza Day Hoje é dia 25 à tarde, então faz praticamente 3 dias que eu estou minerando PEPCoin aqui Como eu falei, eu estou com outro computadorzinho lá, que é um i3 de quinta geração De vez em quando eu ligo no meu computador aqui também E eu estou minerando as criptomoedas E eu quero mostrar para vocês o resultado dos meus 3 dias minerando a Bitcoin aqui nesse computador Para você tirar uma média, para você ver se vai valer a pena ou não E eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões Eu vou deixar meu comentário final aqui no vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto Aqui na tela do meu computador Se vocês verem aqui, eu estou com o meu Aminable com 4653 PEP Coins E está dizendo que eu estou com 3 works online, mas na verdade eu tenho 2 Se você for minerar também, coloque o meu código de referência O meu código de referência é esse aqui, B95E-PK-X8 Vocês podem botar o meu código de referência aqui no Aminable quando vocês estão iniciando Você pode colocar aqui no Aminable com 4653 PEP Coins Então, se a gente vem na abinha de status aqui, ele vai dar aqui o meu balanço Ele vai dar quanto que eu minerei na Previous 24 Hours Ou seja, nas últimas 24 Hours Então, eu minerei 1587.84 PEP Coins Pelo que eu estou vendo, até porque eu estou com 4653 PEP Coins Você vai colocar aqui PEP 2 USD no seu Google Chrome E você entra aqui no site da CoinGeico Aqui na CoinGeico, você coloca aqui o valor E olha só, gente Eu não sei o que eu vou fazer com toda essa grana Realmente é um dinheiro assim que eu não esperava receber Eu recebi 6 centos de dólar 6,95, quase 7 centavos de dólar Então, eu vou colocar aqui, só para a gente comparar O USD to BRL E eu vou colocar aqui 0.07 Isso dá 36 centavos de reais Então, em 3 dias, eu ganhei 36 centavos de real É... é muita grana Eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro Mas vocês querem ver a coisa mais engraçada? O vídeo que eu fiz para vocês Sobre isso aqui, Meneirando PEP Coins Que eu subi lá no YouTube, que é o vídeo anterior Esse vídeo me rendeu 5 centavos de dólar Então, eu ganhei 6 centavos Meneirando E eu ganhei 5 centavos com o vídeo aqui no YouTube Então, é... gerar conteúdo no YouTube Na minha opinião, é uma das melhores formas de ganhar dinheiro Posso fazer um vídeo só sobre isso Só falando sobre gerar conteúdo para o YouTube E monetizar o canal de vocês, se vocês tiverem interesse Deixa o comentário aqui embaixo Mas... é... eu estava vendo alguns computadores aqui É... eu estava vendo em alguns sites É... eu acredito que com um investimento aí de 2.500, 3.000 reais Só no computador Eu não estou falando de setup Ah, monitor não sei o que Ah, mouse não sei o que Ah, teclado mecânico de não sei o que Estou falando só no computador Comprar um computador aí que custa uns 2.500, 3.000 reais Tenho certeza que a minha capacidade de mineração vai subir muito E esses valores vão subir muito também Então, é... estou pensando seriamente em investir nesse computador Você pode me ajudar assistindo meus vídeos e dando like aí no canal Mandando os vídeos para vocês, para os seus amigos Então, é... você pode me ajudar a conquistar esse computador Beleza? Então, é... minerar vale a pena? A princípio não está valendo a pena Mas como eu falei para vocês Imagine se der uma cagada E a Pepcoin chega a valer 1 dólar Eu ganhei 4.563 Eu vou ter ganhado 4.563 dólares Então, é... é questão de tempo Isso aí, beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês Esse é o nosso recadinho de hoje Beleza? Valeu, tchau, tchau